Adam Driver investiga os métodos de tortura da CIA depois do 11 de setembro no primeiro teaser de O Relatório, filme que deve colocar o ator e intérprete do Kylo Ren de volta na briga pelo Oscar depois da indicação por infiltrado na clã. Bom, esse seria o take do dia de hoje, mas a gente quer falar de cachorrinhos fofinhos. Volta, produção! Oi, eu sou o Renata e o take do dia dessa quinta-feira sobre o live-action de A Dama e o Vagabundo. No início do mês, a Disney divulgou por meio da revista People as primeiras fotos do elenco, formado por Trusty, Peg, Jock e Bull, além, claro, da Dama e do Vagabundo. Foca nesse último. O portal Comic Book revelou que Monty, o cãozinho que interpreta o protagonista, foi resgatado de um abrigo no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Ele foi transferido pra lá a partir de uma outra instituição que fica localizada no Novo México. A sorte falou mais alto quando Monty foi adotado em abril de 2018 para um projeto ultra-secreto. Parece até história de filme de super-herói. A presidente do abrigo de onde o cachorro foi resgatado contou a um jornal local que não fazia ideia de que o estrelato seria o destino de Monty. Ela disse, Nós sabíamos que as pessoas que estavam se encontrando com ele o consideravam pra ser uma estrela de Hollywood, mas a gente não sabia o que era, já que o projeto era secreto. Mas sabíamos que ele tinha potencial. A vida imita arte? A arte imita vida? Ou só tá faltando assunto nessa quinta-feira mesmo? Pra quem não conhece o filme de 95, a história de Adame e o Vagabundo... Essa galerinha da pesada vai aprontar altas confusões. A história de Adame e o Vagabundo acompanha uma cadelinha da raça Cocker Spaniel, toda madame, que depois de uma série de confusões acaba dependendo da ajuda do vagabundo, um vira-lata de rua, pra ela sobreviver ali na cidade e depois poder voltar pra casa. Curiosamente, ou não, Jacinta Eru, que empresta sua voz ao vagabundo, é dono de uma cadela dotada de um abrigo, chamada Kuma. Olha só que fofura! O ator é um defensor ativo dos direitos dos animais e luta pela adoção de cães abandonados. Isso que é acertar na escalação, hein, dona Disney? O live-action de Adame e o Vagabundo vai estrear direto no Disney Plus e conta com Tessa Thompson no papel da dama. O canal de streaming da Disney tem previsão de chegar ao Brasil no fim do ano que vem. Gostou da notícia? Marca aqui seu amigo ou amiga que é louco por cachorro e pra saber mais sobre o filme do Adam Driver, o relatório, vai lá no Adoro Cinema. Beijos e até! Peraí, mas se não é coca spaniel, qual é o outro nome? King Chevalier Spaniel, é isso? Cavalier, King Charles Spaniel. Chevalier, King... Ó, errada! Tá rolando uma dúvida aqui se a dama é um coca spaniel americano, tradicional, sei lá, ou se é um cavalier, chevalier, spaniel, charles. Mas se você sabe a raça, comenta aqui, se não sabe, marca aquele seu amigo veterinário e ajuda a gente a solucionar essa questão que está dificílima. Obrigado! Obrigado!